E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tecível e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu estou aqui num jogo de Attack on Titan Sim, mano, porém não é um jogo qualquer, é um jogo... É... eu não sei porquê, mas eu tenho a vida de jogar jogos de Attack on Titan Jogos em si que não tem um bom gráfico, que não são lá essas coisas Tipo, não é o jogo, mas mano, é um jogo bestinha, mas muito da hora, tá ligado? Bom, esse jogo aqui, ele libera pra gente todos os titãs atualmente no Attack on Titan Por exemplo, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês Ó, você vem aqui e abre o menu de titã, eu tenho o que? O titã mandíbula, titã colossal, titã bestial, titã blindado, titã fêmea, titã de ataque Titã, o arma que é o titã martelo, titã fundador, o carrinho e mano, é muito titã Se vocês quiserem eu posso fazer vídeos aqui testando esses titãs aqui, tá ligado? Porém hoje eu vou jogar aqui de titã mandíbula, sim, de titã mandíbula E também aqui abre o menu de sobrenome e facção, eu posso escolher tipo, o que eu quero ser Se eu quero ser um Galiard, um Tybur, um Hover, um Haze, um Fritz, um dedo Tem dedo aqui, você quer virar um dedo? Vem aqui, se vira um dedo, tá ligado? Tem Ackerman também, é, Ackerman bravo E tem Jäger, enfim, tem muita coisa Bom, beleza Eu coloquei aqui o titã mandíbula, então vamos agora escolher um mapa aqui Temos aqui Marley, né, o Marley, interessante E chefes aqui, eu não sei o que é, porque eu não fui também Tem distrito de Shiganshina, né, porém a gente vai aqui na aldeia Eu quero ver aldeia, né, chegamos aqui na aldeia, beleza Vamos lá Tem uma pessoinha aqui Ô, TT, o que você tá fazendo aqui, mano? Não, o que tu tá fazendo aqui? Mano, tá cheio de titã por aqui, velho, você tá aqui doido É, então, eu, 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 não, pera Tá cheio de titã por aqui, TT Tá cheio de titã, não tem titã nenhum por aqui, Wes Tá cheio de titã, TT, tá cheio de titã Para, para aí, para aí Não, onde que tem titã? Olha ali pra trás, ó Pra trás, ó Ush! Ti, o titã colossal, mano Meu Deus Nossa, aqui na água Caraca, velho Meu Deus Nossa, esse é o silenciote, tá um pouco, não me dá muito medo Mas você é muito gigante, velho Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá Tu não é rápido, tu não é rápido Vem cá, vem cá, coloca aqui Não, eu sou lento Tô meio lerdinho Tenta dar um ataque, ataca aí, dá um socão Olha o soco lento, olha o soco lento Meu Deus, é cinco segundos, dez segundos pra poder atacar Olha aqui, Wes, olha pra trás Tá conseguindo me ver? Uma formiguinha Ó, pera, pera Calma, calma Tá vendo? Agora, olha Galera, eu apertando a tecla P Eu vou aqui me transformar no titã mandíbula Play! Tá, vai Titã mandíbula Play! E aqui estou eu como titã mandíbula, mano É, olha o tamanho Olha a comparação, mano Esse jogo aqui é bom porque ele é literalmente exagerado Então, titã colossal é literalmente um colossal, né? Que nem um dos jogos que titã colossal, tipo, tem quase o mesmo tamanho E, mano Nossa, e o meu Nossa, o meu é ligeiro Olha aqui a velocidade do meu Pá Olha isso aqui, olha isso aqui Nossa, isso demora muito, velho E tem uma habilidade bem legal aqui do titã mandíbula Que é ele consegue agarrar, né? Vamos supor aqui, ó Tá aqui o Wes Eu posso fazer o seguinte Eu posso vir aqui, pá Vem aqui nele aqui, ó Play! Ai, calma Ai, agarra Agarra Agarrei Tô soltando fumaça em tu aí Ai, eu não consigo subir por causa disso Caraca Nossa, isso me dá dano também, eu acho Caraca Olha isso, velho O vogui do titã Pera, pera Deixa eu tentar subir Vou tentar subir no teu braço Play! Vai, vai Vai, vai Nossa, mas Bem difícil de subir Nossa, quase difícil Nossa, mas Pera, vai Calma, vai assim Vai assim Nossa, mano Nossa, mas Bem difícil de subir Calma Vai Beleza Nossa, mas Eu só tô descendo, velho Calma Calma Ó, vai Tô subindo, tô subindo, tô subindo Tô subindo Nossa Tá difícil pra caramba, velho Pera Ó, ó Não, não Pera, pera Calma Para de tacar fumaça Pera aí Ó, vou subir aqui na casinha Vou pular aqui nas suas costas Beleza Pulei Segurei Tá Mas É, eu só Ah, não Pera Calma Ó Opa Calma Opa Opa Segura aí Tô na tua cabeça Olha Eu vou te matar Eu vou te matar Mano Ó Cai aí Cai eu Cai eu Tô aqui Ah, eu caí É verdade, mano Enfim, galera Aqui tem muito titã Então o Wes pode escolher Tipo outro titã Escolha outro titã Vamos fazer uma batalha Wes, eu quero lutar contra você Meu querido Ah, deixa eu ver Será que você Conseguiu te matar? Pera aí Deixa eu tentar quebrar sua Sua coisinha Ai, nossa Eu caí aqui Eu fui derrubado Ó, você vai pisar em cima de mim Ai Tu voltou no normal Tu voltou no normal Escolhe um outro titã Que tu queira Pra gente fazer uma briga Pra ver quem é o melhor titã Mano E o legal também É que a gente também Tem tempo de ficar aí Então eu tenho 255 segundos Pra conseguir Ficar aqui na forma De titã E se eu quiser Sair da forma de titã Eu venho aqui E aperto C Tá ligado? Aí o brinco vai ficar aqui Que nem a própria animação Lá do próprio anime E aperta no U Na verdade não, né Aqui eu vou ficar aqui desse jeito Mas depois eu aperto U E saio do meu titã Cadê? Você conseguiu escolher o titã já ou é isso? Não, é 70 segundos ainda falta Pra eu conseguir virar de novo Recarga de transformação Tem um tempo pra se transformar Ah, mas tu já conseguiu Selecionar outro titã já? Sim, mas ainda não consegui virar ele Ah, não Suave então Então, quando a gente Tem um tempo também Poder conseguir se transformar no titã Mas isso é bem legal, né É muito legal, véi É, porque aí a pessoa não fica abusando de virar qualquer Sim E tipo assim O jogo não Vamos lá O jogo não é bonito, né Mil maravilhas Mas é um jogo Tipo, bem divertidinho É que nem aquele jogo do Naruto Que eu trouxe pra vocês uma vez, mano Ele não era o jogo mais bonito do mundo Era o melhor jogo do mundo Mas é um jogo divertido que ela foi jogar Enfim, vai Volta aqui no corpo Aí Volta pro corpo Quem? Eu não tô voltando pro meu corpo aqui de titã Tô aqui só exalando fumaça Isso aí Solta aí Eu tenho 17 segundos pra eu transformar em titã 17 segundos Recarga de transformação 26 segundos Nossa, faltam mais ainda É que eu vi do colossal, eu acho, né Nossa, o mundo colossal é gigantesco Mas deve ser muito ruim de colossal, né, mano É muito lento Muito lento Acho que se acertar uma porrada Só uma também Play, esboca o titã É, pra acertar É quase impossível Que a pessoa sai correndo antes Isso é verdade Isso é verdade Ah, e também é que tem como a gente Tipo, pegar os Os É Os DMT também Tem como a gente usar também Cadê? Eu perdi a vista de tu Eu tô aqui Eu vou virar o Fulker agora Vira Eita Nossa, mano Olha o raiozão aqui, ó Vem do ladinho Caraca Esse aqui eu sou rápido Ah, esse é o Fundador Caraca, esse é o fundador Ai Quase pisou em mim Ou filha da mãe Tenta me pegar Aperta as z em mim Aperta as z em mim Aperta as z em mim Você me agarra Não tá, tá vendo? Eu tô apertando X Aperta X Pra ver Eita, te dei um pisão, velho Pera, pera Nossa, você me deu um pisão Sassos Você apertou que tecla? F É, fi Ó meu corpo aqui, mano Ah, não Você não fez isso Você não fez O que? Vai pisar de novo Ah, pisar Tenta me agarrar Não pisar em mim Eu tentei te agarrar É, pior Você abaixou Aí, ó Tenta de novo Pera Ele dá um chute Depois agarra? Sei lá Aqui, ó Tenta de novo Tenta de novo Tenta de novo Ó, vou apertar G, ó G Ó, mas não pega Ah, pera, pera Tenta Arrumar um pouquinho mais Ó, pegou Pegou Não, não Vai Vem Segura aí eu agora Segura um bravo Segura um bravo E a birra na sua mão Olha isso que louco, mano Oxe, você jogou pro alto Olha isso, né Vem, vem agora Vem agora Vem Vem fundador Vem, tu vai levar um pau Fundador Tu vai levar um pau Tu vai levar um pau Tu vai levar um pau Nossa Toma 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 Você é mais rápido que eu, velho É, segura 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 Tu apertou aqui Ai, tu apertou o U, eu acho Vai morrer Vai morrer Como é que eu faço pra sair? Pera Vai entrar de novo Tu tem que apertar Ai, olha aí Tu saiu do titã Ele virou Coisinha lá, mano O cristal Verdade, ó Pera aí, vem cá, Wes Vem cá, vai Chega perto de mim Será que eu consigo te agarrar com a boca? Vou meter a boca de você, Wes Fica parada Fica parada Não, não vem não Não, não vem não Peguei 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 Eu peguei a G E aí, Wes Tem tantas formas de estar na minha boca Eita Nossa Tu saiu da minha boca Imagina a quebra O negócio é tipo se quebrasse minha mandíbula Ai Eu saí do titã sem querer Ai, sai daqui Wes, calma Ó, tô em defesa Isso aí Tenta me pegar pra ver Tenta me pegar Nossa, filha Me dá um soco Não, eu acho que tem que ser mais certinho Pera Mais certinho Não, foi outra pessoa Eita Uh, blindado Mata, mata, mata mais, mata mais Ai, ferrou Ele vai matar Ele vai matar É, isso aí, isso aí, isso aí Vamos tentar matar ele Como é que ele puxou a gente? Como assim ele puxou a gente? Ah, eu buguei Não, não É, é, vai Calma, calma Vamos tentar matar ele Mano, eu fui jogado pra muito longe Eu fui jogado pra muito longe Volta aqui, vamos tentar matar ele, vai Não, eu vou voando ainda Eu tô no céu Eu vou tentar matar ele Eu tô vendo a lua Vou tentar matar ele Cola aqui, cola aqui, cola aqui Cola Cola Vou meter o... Nossa, ele tá rugidão, véi Toma É porque o dono tava transformado Aí normalmente acontece isso mesmo Olha isso aqui, olha isso aqui Olha a tela, olha a tela Uh, eu conheci o olho dele, Wes Calma, eu não tô vendo Eu tô aqui batendo no bicho Se eu puder olhar rapidão, mano Tua tela? É Pera Calma, calma, calma Eu tô com a radia aqui no coisa Deixa eu ver sua tela Nossa Tu tá voando muito Eu tô voando da lua, mano Qual que é pra reiniciar? Qual que é pra reiniciar? Calma Pera, ó Vem Vem Toma Toma Agora toma 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 Mano, mas é difícil de matar o colossal, véi Que deu blindado Aperta ESC Aperta ESC Aí reinicia Se bem que eu acho que vai ter que sair do jogo e depois voltar Mano Vem, é difícil de matar o Wes, ele Muito Vai, toma Pera Opa Cara, eu vou voar muito, mano Que isso Vai Bem, bem Oh Ah, ele me matou Nossa Oh, blindado é muito difícil Ele me pegou Que pilantra Eu preciso 42 42 segundos Volta aqui, Wes Me ajuda Tô tentando, mano Tô brigadaço Ele tá me levando pra fora das muralhas Ele tá me rabitando Vai me levar pra Marley Ferrou Não sei o filho da mãe, 30 segundos Ai, filho da mãe me comeu Nossa Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo Se vocês quiserem Eu posso trazer mais aqui Eu realmente curti bastante Se você curtiu, comenta aqui E também comenta Próximo titã pra gente se transformar Comenta próximo titã Mano Fui Tchau 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 Tchau